1, 2, 1, 2, 3, 4, ha! Venha cá menina, chegue para cá Me dê a sua mão e vamos dançar Bule, 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 bule Essa é a nova dança, que eu vou lhe mostrar Preste atenção, você vai gostar Bule, 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 bule Chegue para cá, me dê a sua mão e vamos dançar Bule, 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 bule Bule, 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 b E vamos dançar